Tomeus, queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Hoje eu vim trazer uma receita light, olha como eu sou light, Lorena. É verdade. Comida saudável, um brigadeiro sem lactose, maravilhoso. Esse aqui, filma pertinho, olha que lindo. Ele é um brigadeiro que você faz com cocoleite condensado, é assim que fala? Coco condensado. Coco condensado. Nossa, mas como assim, Diego? Você vai ver que sucesso, mas não é receita minha, gente. Porque mais uma vez, nossa terceira receita saudável, junto com a nossa amiga Irassema Bertoko. Vem aqui, Irassema, que hoje é mais uma receita daquelas para arrebentar a boca do balão. Brigadeiro que todo mundo gosta, né? Brigadeiro, e esse daqui é sem lactose. É sem lactose, baixo índice glicêmico, porque é com açúcar de coco. Açúcar de coco. Que a gente faz o coco condensado. E você usou leite de pó, não é que é? Leite de coco em pó. Em pó, olha bem do céu. Que sucesso. Maravilhoso, hein? Aí você vai falar, Diego, mas fica a meia boca. A meia boca, você vai ver. Que delícia que fica esse brigadeiro. Todo mundo que já comeu, né? Todo mundo. Maravilhoso, eu super recomendo, tá? Então, ó, já se inscreve e segue a Irassema lá, que ela tem receitas espetaculares, saudáveis e gostosas. Acima de tudo, tem que ser, né? Principalmente tem que ser gostosa. E fácil de fazer, nada de coisa complicada. Isso mesmo, então já escreve lá, dá um joinha. Se inscreve no nosso, dá um joinha. Roda a vinheta, editor, porque, ó, esse aqui ficou um sucesso. Eu, Marquê Lorena, roda a vinheta, editor. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, iniciar. Hoje, eu trouxe mais uma vez a Irassema, do canal Chefe Irassema. Bertoco. Bertoco, só receitas saudáveis e gostosas. É, tem que ser saudável, mas tem que ser gostosa. É, porque eu já experimentei, eu recomendo, corre no canal dela e já se inscreve também. O que você trouxe pra gente fazer hoje, né, Irassema? Olha, nós vamos fazer um brigadeiro sem lactose e muito fácil de fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é o leite condensado, que é o leite condensado de coco. Eu até brinco, falo que é o coco condensado. Coco condensado, olha que bacana. E você tava me contando agora há pouco os benefícios dessa receita. É uma receita vegana. Isso. Sem lactose. Sem lactose e acaba sendo um pouquinho low carb. Aham. É, porque assim, a gente vai usar pra adoçar esse leite condensado, esse coco condensado, o açúcar de coco. Olha, mostra aqui, vem. O açúcar de coco, ele tem um baixo índice glicêmico. Olha só. Além de ser mais integral. E o leite de coco em pó, que ele traz todos os benefícios do coco, que é um dos super alimentos, né? Um dos melhores alimentos do mundo pra se consumir é o coco. Que legal, né? O leite de coco tá nessa. Parece que é difícil achar, mas acha fácil. Fácil e mais barato. Porque tem gente que já me falou, ah, porque é muito caro, né? Mas eu paguei nesse aqui, 48 reais o quilo. O quilo. Então 200 gramas sai ali bem pouquinho, 11 reais. E ele rende muito. E não é tudo isso aqui, tá? Isso aqui é a metade. Tá bom. Então essa receita acaba ficando mais em conta também. Então tá. Então hoje é brigadeiro de coco condensado. E o que é legal é que se aprende a fazer o coco condensado, pode fazer beijinho, cajuzinho, recheio de bolo. Porque daí é a base pra inúmeras preparações. E é isso, Helena. Onde estamos chegando, hein? É, você viu. O garoto que só faz pavê de brigadeiro, pavê de leite. Bolacha maisena. Bolacha maisena. Corre no canal dela lá e já se inscreve porque vale a pena. Comida saudável e gostosa. Eu assino embaixo que eu já experimentei. E é bom mesmo, gente. Vale super a pena. Vamos começar então? Vamos. Vamos fazer o coco condensado. Coco condensado. Então, pra iniciar, eu só vou recapitular os ingredientes. Aqui eu tenho leite de coco em pó, chocolate meio amargo, açúcar de coco e aqui uma água quente. A água. O chocolate a gente vai usar porque nós vamos fazer o brigadeiro, mas o coco condensado é esses três ingredientes. Então tá bom. O açúcar de coco, o leite de coco em pó e água. E não precisa ir pro fogo pra fazer o coco condensado. Faz no liquidificador. Isso, faz no liquidificador. Então aqui ó, vamos colocar o leite de coco em pó. Deixa eu virar aqui pra lá ver. Cadê? Isso. Deixa eu ver que cheiro tem isso. Cheiro de coco. Bom, né? O açúcar de coco lembra um pouquinho o coco também. Parece um açúcar mascavo, né? Mas não é. O índice glicêmico bem mais baixo. E a água quente. Por que água quente? Porque você já tentou misturar leite em pó na água fria? Ah, né? Não mistura, né? Não mistura. Não é um pouquinho, é só pra bater, tá? Vamos bater. Vai misturar bem. É. Pronto. Pode ver que ele já fica cremosinho. Ó, olha que bem. Ó, isso aqui. Que legal. Meu Deus. Dá pra cobrir bolso com isso aí, ó. Olha isso aí. É. Sucesso. E agora? Agora vamos pro fogo com o chocolate pra poder fazer o brigadeiro. Tá. Então vamos... Chocolate amargo sem lactose. Tá, filma aqui bem a textura dele. Olha isso aqui, que legal. Ó. Que legal, né? Voltamos. Na panela. Olha isso aqui, gente. Eu tava experimentando ali. Olha isso aqui. Por isso que não rendeu muito. Você comeu a metade ali, ó. É isso. O chocolate. E agora o chocolate. É. O chocolate derrete. O importante é ter chocolate em gotas, porque ele ajuda a dar consistência no brigadeiro, tá? Uhum. Ou em barra picadinho, né? Não ser o chocolate, o cacau. E agora você vai mexendo até ele tomar uma textura. Ele derrete e toma uma textura. De brigadeiro. Ele fica um pouquinho mais molinho do que o brigadeiro tradicional. Tradicional. E daí o truque é você fazer e deixar ele dormir, eu falo, né? De um dia pro outro pra enrolar no outro dia, tá? Ou então põe na geladeira pra pressar um pouquinho. Que bacana, Eracela. Tô gostando mesmo. Quando troço a meia boca, a gente fica meio assim, um olha pro outro, assim, troca olhares. Mas é gostoso. Tá bom mesmo. Ela fez uma granola, a gente vai gravar ainda, né? Vai. Uma granola, que sensacional aquela granola. Nossa, aquele dia a gente comeu, hein? Comia purinho. Com iogurte então, Lorena? Nossa. Mas acabam, né? É, eu gosto que ela comeu maluco. O problema é que tudo que é pra emagrecer pra gente, a gente come o dobro. Você acaba engordando, né, Lorena? Que ela come demais. A gente é meio faiada. É. É muito gostoso. Ó, gente, olha a aparência desse brigadeiro. Nossa, que lindo. E agora, qual que é o segredo, Eracema? Deixa eu mexer um pouquinho, pra ver. Vai lá. O segredo é deixar descansando pra poder enrolar, que assim você consegue pôr na cobertura de bolo, né? No recheio de um bolo. Mas pra enrolar, da ponto de enrolar, você tem que deixar ele esfriar bem e de um dia pra outro. Descansar. É, descansar mesmo. Deixa ele quietinho lá, escondo, né, pra ninguém achar e comer antes. Pra assombrar, pra enrolar. Então tá. Então agora desligamos o fogo? Vamos desligar o fogo. Ó, gente, olha o ponto. Olha isso aqui que lindo. Desliguei. Desligou o fogo, daí você passa pra uma travessinha? Passa pra uma travessinha, decobre e deixa esfriar. Então tá. Olha que lindo. Nossa, fica muito bonito. Ele fica com brilho, né? Parece uma ganache. Pois é, perfeita. Pra usar pra cobertura de bolo, é só deixar um pouquinho, tirar um pouquinho antes, né? Ou você mesmo, que daí ele endurece lá depois no bolo. Tá. No bolo de cenoura, assim, tá, show de bola. Então aqui, ó, vou deixar descansar, depois eu volto com vocês, pra gente poder enrolar, tá, bom? Aí pra enrolar depois, qualquer granulado. Qualquer granulado, se você tá usando e for vender, ou pra alguém que tem intolerância à lactose, pega o amargo, que tem granulado sem lactose também. Tá. Porque senão faz um troço sem lactose, fazer um granulado. Isso daí não dá. Não dá. Sucarado. Então, ó, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Não deixar descansar. Turma, fez o brigadeiro, esfriou o seu brigadeiro, que é um brigadeiro excelente, maravilhoso. Ó, a Hiracema já tá fazendo as bolinhas. É. Eu tenho duas cumbuquinhas aqui, porque uma a gente acabou de fazer agora, outra ela trouxe pronta de casa, pra poder agilizar o processo aqui, tá, querido? Que fica bem mais fácil pra enrolar, ó. Olha lá, como é que fica, perfeitinho. Fica, uma bolinha perfeita. E o granulado, você escolhe um granulado meio amargo, vai ficar bacana. Olha que beleza, que lindo. Lindo mesmo. A gente vai enrolar todos aqui, depois eu volto pra experimentar junto com vocês, tá bom? Sucesso. Foca, Lorena. Hiracema, Bertol, canal do YouTube também, vai lá. Prontinho, nossos brigadeiros. A gente fez pouco, porque foi uma receita, se a pessoa quiser dobrar, triplicar, fazer pra festa, aí fica a seu critério, pode vender como brigadeiro sem lactose. Sim, vegano. Vegano, olha que sucesso. Também, vai dar super certo. E olha como é que ficou bonito, Bem, a consistência dele, ó, sucesso total, é um brigadeiro, gente. É um brigadeiro, vamos experimentar? Vamos experimentar. Então pega, eu vou pegar o maior. Vou pegar o menor disso. Ó, hum, olha aqui, Bem, mostra lá. Pode ser a marquinha do dente, né? Você olhou? Perfeita. Eu como, eu amo, ai, mordei o beijo, peraí. Eita. Eu como, eu amo coco, esse saborzinho de coco que fica também, é sensacional. Gente, ó, pode fazer. muito bom. Parabéns, mais uma receita saudável e gostosa. E eu sou criterioso, Lorena sabe, porque eu sou da Turma e da Feijoada, então comida saudável assim, eu não faço no canal, por isso que eu trouxe você, especialista. Cada um na sua praia, né? Uhum. E ó, eu comi, recomendo, pode fazer, que é sucesso total. Gostou? Não, certeza, né? Eu adoro, né? Você sempre faz essa receita. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, vai no canal da Irassema também, dá uma força pra ela, se inscreve, tem Instagram também? Tem, Chef Irassema Bertoco. Chef Irassema Bertoco. Sempre tem receitinha nova ali também. Tem muita coisa lá, vocês vão gostar bastante, e agora ela vai postar mais. Vai postar toda semana, duas, três dias por semana, vai arrebentar, de trabalhar. Tá bom? Isso aí. Gente, quero agradecer vocês, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, as portas ficam abertas pra você, quando você quiser vir aqui gravar, pra mim tá sendo um sucesso, que eu tô experimentando coisa diferente, e tô adorando. Que bom. Tá bom? E ensinando. Também gostei bastante. E ensinando também pra turma, né? É isso aí. Dá pra ser saudável, comendo gostoso. Com certeza, é isso mesmo. E a próxima vez, eu faço uma feijurada pra você. Tá bom. Tá bom? Eu coloco uma biomassa lá de banana verde, pra dar uma quebrada na gordura e... Pode ser. Conversaremos. Né, Lorena? Isso aí. Tchau, gente. Beijo pra vocês, tá? Ficamos por aqui, ó. Hum... Brigadeiro. Nossa, mas é muito gostoso, né? Derrete na boca, né? E fica cremosé, Hum... Um espetáculo. Muito bom. Beijo. Tchau pra vocês.